O mal, o ruim, sem você aqui Se não voltar, será o meu fim Nem no meu cavalo eu não monto mais Lembrando de você Eu tô desesperado, tô ficando Onde está você? Morena, volta pro seu nego que eu tô te querendo Cuida, volta logo, tô quase morrendo Bebendo todo dia, abro, fecho o mar Morena, volta pro seu nego que eu tô te querendo Cuida, volta logo, tô quase morrendo Bebendo todo dia, abro, fecho o mar Tudo pra me acabar Meu amigo, Erick Lodge Pra valeiros do forró Que honra São mais especialmente pra todos os vaqueiros e as vaqueiras mais de todo o Brasil O mal, o ruim, sem você aqui Se não voltar, será o meu fim Nem no meu cavalo eu não monto mais Lembrando de você Eu tô desesperado, tô ficando Onde está você? Morena, volta pro seu nego que eu tô te querendo Cuida, volta logo, tô quase morrendo Bebendo todo dia, abro, fecho o mar Oh, morena Oh, morena Oh, morena, volta pro seu nego que eu tô te querendo Cuida, volta logo, tô quase morrendo Bebendo todo dia, abro, fecho o mar Tô pra me acabar Oh, morena, volta logo, tô quase morrendo Bebendo todo dia, abro, fecho o mar Que prazer, cavaleiros do forró E, Erick Lodge, é sucesso Uh Uh